E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A Federação das Associações de Arrozeiras do Estado do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, emitiu nesta semana nota esclarecendo que a notícia sobre a suposta negativa para a liberação do pré-custeio para produtores de arroz arrendatários de terra não é verdadeira. Segundo a nota da entidade, após consulta a instituições financeiras, o que se constatou é que não há uma informação oficial para uma possível distinção de produtores. Todas as categorias estão sendo atingidas e os produtores rurais que não apresentarem condições de garantias reais ou pessoais estão tendo maior dificuldade de acesso ao crédito. A entidade associa também a instabilidade política, econômica e social no país nos últimos anos com as dificuldades de acesso a financiamentos, não sendo exclusividade de arrozeiros, mas em todo o setor agrícola e de outras categorias da economia nacional. Legenda Adriana Zanotto